Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio das três bases aí né por enquanto as duas primeiras bases tá tudo ok tá tudo regularizado aqui a maior parte aqui do trampo que eles já fizeram na nossa base superior aqui aqui em cima vou trabalhar provavelmente com oito duplicantes aqui nessa base de cima provavelmente talvez talvez nem isso mas acho que vai ser isso mesmo porque aqui em cima não tem muito o que fazer né em cima eu não vou exagerar demais a quantidade de duplicante não já tá meio que protegido já que a base né já tá no esquema eu fiz lá o sistema para trazer o diamante para cada está trazendo ainda até agora tá trazendo diamante até agora eu criei um sistema aqui de transporte na verdade acabou de encher os dois os dois transportadores aqui eu tô carregando aqui ó com diamante e aí ele manda para cá o coletor manda para cá e manda lá para cima lá o diamante é eles estão abrindo aqui ainda tem muita coisa para fazer deixe eles trabalhando é bom que eles ficam ocupados aqui na parte de baixo porque agora eu vou me concentrar naquele vulcão lá aqui ainda falta quanto de ouro para terminar ainda falta 680 kg de ouro estão fazendo agora eu instalei o mod lá tá da que conserta lá agora ele tá ganhando culinária na hora que ele cozinha aqui ó agora não ganha mais manuseio agora sim agora tá corrigido vamos ver se entra um duplicante aqui logo no início 4 de atlético tripofobia e flatulento não sem condições né pegar esse oxilito aqui mesmo 3 de força 3 de manuseio o otávio vou pegar o otávio precisa de mais duplicantes mais duplicantes mesmo ver quem vai ser aqui o seu nossos últimos inscritos aí o tomas kenzo o tomas kenzo seja bem-vindo mano obrigado aí para se inscrever no canal deixa eu já dá uma profissão para você aqui para você não ficar eita não tem nem espaço peraí e rapaz o jogo não deixou peraí deixa o primeiro da da profissão para o cara né office boy aí urro beleza ok vamos dar uma olhada olhada nesse vulcão qual que é a ideia do vulcão o vulcão ele espelha muita massa vamos ver quanto que esse vulcão aqui tá espelindo deixa eu cavar aqui aí eu consigo ter uma visualização de quanto esse vulcão espelha vou colocar aqui prioridade alta e aí beleza no momento ele está ocioso ou seja ele não está dormente tá ele espelha aí o total de 244 kg por segundo durante durante mais de um minuto 67 segundos ele espelha 244 que isso aí vai dar mais ou menos umas 15 toneladas nas 15 toneladas qual o maior problema do magma é ele solidificar e ele vira um bloco de rocha ígnea e aí você tem que ir lá para escavar ele como você faz para que isso não ocorra você transfere essa temperatura para outro lugar de preferência para um gás tá porque um líquido não vai não tem líquido no jogo que aguenta essa temperatura todos evaporam tá qual é o melhor líquido para fazer isso é qual o melhor gás desculpa para fazer isso o melhor gás na verdade é o vapor tá o vapor ele tem o mesmo o mesmo calor específico da água de 4.179 ou seja ele armazena muito mais calor dado que é do que os outros gases tipo de longe é o que tem só só perde eu acho que para o super resfriante o vapor do super resfriante é tem oito ou é seis vamos ver aqui rapidinho para não falar besteira esse frio super resfriante respirador gás ele tá aqui ó tem um calor específico de 8.44 tá é mais que o dobro da água tá ele não no formato de gás ele armazena muito calor muito calor mesmo mas tipo depois dele é a água tá e aí depois da água o petróleo e assim vai é não não precisa secar aqui ainda não então que a gente tem que fazer aqui a gente tem que espalhar esse calor é em cima do uma estrutura tá então que eu vou fazer eu vou construir aqui ó alguns blocos de vidro e janela quer dizer de diamante e tem um ponto de fusão altíssimo né então vou colocar um aqui e um aqui porque que eu tô fazendo isso porque lembra que eu coloquei um bloco aqui esse bloco aqui e esses blocos o vulcão ele solta o magma pelo meio então o que vai fazer quando esse magma pingar aqui no meio ele vai escorrer igualmente para os dois lados tá quando ele escorrer para os dois lados ele vai pingar aqui em cima e quando ele pingar aqui em cima ele vai escorrer igualmente para os dois lados de novo tá então o que que isso vai fazer vai fazer com que a gente tenha é uma área maior de ação desse magma tá então fora isso eu ainda vou construir aqui na parte de baixo que é o problema que as escadas aqui estão me atrapalhando né deixa eu ver eu vou mudar essas escadas aqui e não ficaram no ponto legal aqui para trabalhar eu vou tirar primeiro é que eu tenho que construir exatamente aqui ó então o que eu vou fazer eu vou tirar no em intercalado assim e aí eu consigo aí e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa eu tô usando o bloco eu já expliquei tá o bloco de janela de diamante ele tem uma condutividade de 80 ao calor específico é bem baixo ou seja ele não vai armazenar praticamente nada de calor tá mas ele tem uma condutividade térmica de 80 tá dos blocos que a gente tem atualmente é o tem mais condutividade térmica e fora isso ele tem um ponto de fusão de 3926 não tem nada no jogo que atingir essa temperatura tá então ele não vai derreter nunca deixa eu ver tirar essa parte aqui e eu acho que esse tamanho aqui tá bom só preciso que eles venham construir aqui para não deixar os amigos preso certo e aqui eu vou isolar com blocos de cerâmica eu já fiz cerâmica tá tem lá 24 toneladas de cerâmica de cerâmica fabricada vamos puxar mais ou menos eu vou deixar dois de altura aqui ó vai ser assim e assim tá eu vou trabalhar nessa parte de baixo aqui com água no momento tá então para os duplicantes entrar aqui por enquanto eu vou tirar a canais ninguém veio aqui ajudar o amigo ali tá preso porque ele tá preso mesmo não tem como ele sair daqui tirar esse bloco aqui por enquanto aqui tem né mas também devia ter escavado aqui não fui burro de qualquer jeito eu vou ter que escavar aqui em cima aqui mano cabeção mesmo tava aqui e aí sai por aqui por cima vacilei beleza aqui nessa parte de baixo aqui eu vou trabalhar com água então por enquanto esse esse bloco aqui não tem na verdade né esse bloco e esse bloco aqui não vai ter essa parte de dentro aqui eu vou jogar água aqui dentro não muita a gente vai controlar vocês vão ver só a gente vai controlar é esse magma colocar a prioridade alta aqui e a gente vai controlar esse magma o o ponto de o endurecimento dele através da quantidade de água que vai ter aqui dentro então que qual é o ponto que o magma é solidifica né se eu não me engano é 1400 se eu não me engano o ponto de solidificação deixa eu vamos dar uma olhada lá embaixo lá eu tinha deixado salvo alguma coisa aqui né salvei duas vezes o número 2 o urro vou salvar lá embaixo lá a base de baixo aqui é control 2 aí vamos ver aqui o magma mil ponto de fusão 1409.9 ele solidifica tá então se eu não me engano com uma massa aí de mais ou menos se eu não me engano 1400 kg ele solidifica como bloco tá então a gente tem que fazer o máximo possível para transferir essa temperatura e ele já ir solidificando é antes de formar o bloco dá para a gente não ter problema aqui nessa parte aqui de dentro aqui então essa parte que nós vamos isolar inteira deixa eu abrir aqui bloco tem que fazer mais altura aqui são três de altura que é a altura do vulcão tá não façam blocos adiabático de rocha ígnea tá para lidar com magma se não ele vai derreter essa parte aqui vai sair e aqui eu vou subir até aqui em cima para trabalhar aqui beleza e aqui a escada aqui dentro aqui como vai ter magma e vai ser muito quente vamos trabalhar também com escada de cerâmica e e assim e e aqui por enquanto eles podem escavar toda essa área aqui tá como é que eu vou fazer para transferir esse calor que eu vou armazenar aqui embaixo e não ter problema tá o pessoal usa muito normalmente líquido tá qual o problema do líquido o problema do líquido é que o líquido evapora então se você usar um gás não importa qual gás que seja tá o hidrogênio no caso aqui seria o melhor porque por motivos óbvios né é mas o vapor aqui dentro do tubo não seria bom porque é eu não vou dizer que a gente vai correr o risco dele evaporar mas pode dar problema em algum momento dele resfriar demais e a gente pode até arriscar utilizar o vapor aqui para transferir essa essa temperatura para o petróleo a gente pode até arriscar só que a gente vai tá arriscando pesado mesmo tá eu vou usar eu tô usando hidrogênio ultimamente mas eu vou arriscar no no vapor para a gente ver o que vai dar vai ser trazer vapor para cá né mano para fazer isso aqui eu vou fazer com hidrogênio mesmo vai dar muito trabalho com vapor abre aqui essa parte por enquanto o vulcão tá ocioso mantém ele assim é acho que eu vou pôr uma porta aqui em cima uma porta aqui porta resistente tem que ser uma porta de volframito ou de aço mas o volframito é melhor se eu não me engano o ponto de fusão do volframito é mais alto que o aço 2.926 do volframito do aço acho que é quase isso também é mais alto o volframito é mais alto tanto o ponto de fusão quanto a condução térmica do volframito é melhor aí agora sim agora estão trabalhando agora eu gostei vou salvar isso aqui como control 4 que é onde a gente vai ficar vindo aqui o tempo inteiro deixa eu voltar na base chegou mais um duplicante folho modelo areia culinária cinco de manuseio bexiga pequena pegar o Jean ver quem vai ser o Jean aqui nos inscritos o Claudio Castro seja bem vindo Claudio obrigado por se inscrever no canal Claudio Castro você vai entrar como office boy e já vai para o seu chapéuzinho o Bart Evil já pode ser engenheiro de traje o Paulo também já pode ser engenheiro de traje o Flávio espera aí depois que ele é engenheiro de traje ele já pode ah ele já pode escavar então agora vai operar a Sabrina já pode ser engenheiro de traje pode ir agora operar também a Sabrina já pode ser engenheira de traje e operar o Rodrigo também aí estava todo mundo sem engenheiro de traje o que mais Pedro Ceres também já pode é muito importante que eles escapem até o Absalito para eles não ficarem presos à toa beleza esse aqui não pode escavar mas pode construir então já vai para o máximo aqui a Janinha tem interesse em escavar então vamos já dar o máximo para ela aqui de escavação operação o João Vitor vai ser nosso médico o médico da base de baixo né o Brunão esses outros aqui de cima por enquanto eu vou deixar eles com os pontos disponíveis é shift 4 então está trabalhando aqui direitinho eu vou ter entrada por aqui então já posso fechar essa parte deixa eu colocar aqui uma saída aqui para eles bloco de rocha ígnea mesmo aqui nessa altura aqui para já entrar direto ali aqui eu vou colocar um armazenador para limpar essa parte aqui dentro um dispensador automático para limpar essa área aqui de dentro aqui dentro nós vamos precisar de uma bomba para remover esse gás depois a gente vai tirar ela eu estou pensando em deixar aqui dentro com gás é no vácuo é interessante deixar no vácuo aqui dentro é interessante vamos ver a área que pega aqui o o coletor olha o coletor pega quase toda a área se eu trabalhar com o coletor aqui não vai pegar aquele bloco ali do meio e outro aqui deixa eles limparem ali dentro que eu vou dar uma olhada porque eu quero tirar esse magma daqui eu vou trabalhar no vácuo aqui dentro sim eu quero tirar esse magma aqui de dentro e passar ele de novo aqui por baixo eu quero que transfira esse calor para lá para baixo e depois transfira também o calor lá para o vapor que a gente vai formar aqui para trabalhar com as turbinas eu vou transferir o calor do petróleo para lá lembrando que a gente não está usando refinaria de petróleo nesse save vou trabalhar aqui com uma bomba de gás vai tirar esse gás vou trabalhar com duas para tirar rápido uma aqui e uma aqui bota esse cubo aqui para fora eu tenho 500 de plástico muito bom beleza por enquanto para fazer esse sistema aqui funcionar vamos criar aqui um geradorzinho a carvão aqui em cima para a gente dar uma trabalhada aqui vou ficar dependendo de de outras fontes de energia e não trazer até aqui os cabos como vai estar no vácuo aqui dentro então não preciso me preocupar com 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 temperatura passando para essa porta aqui não vai encostar o magma nessa porta vou mudar prioridade alta aqui para essa área e entrando aqui no vácuo a gente já pode começar a limpar essa parte aqui toda aqui e essa planta do frio vai ter saído né vou secar essa água aqui perder o acesso e por aqui ó essa parte aqui eu tenho que fechar mesmo não tem jeito e aí eu vou transferir esse calor aqui com tubos de volframito eles não derretem com magma tá os tubos de volframito não derretem com magma então eu vou trabalhar para o lado de cá então os tubos aqui vão ser assim ó eficiente isso aqui eu quero prioridade alta aqui mano vocês estão muito estão muito dispersos cadê os duplicantes? ah estavam descansando aqui tá normal a quantidade de água aqui por enquanto tá de boa ah eu tenho que levar essa água aqui para lá né direto para lá tem que levar direto para produção de oxigênio essa bomba aqui ó essa bomba aqui eu tenho que desligar ela tem que colocar uma bomba aqui ó para tirar essa água daqui de dentro uma rola já tá já no limite já aqui ó mas essa quantidade de água aqui dá para aguentar esse episódio ainda relaxa, vamos focar aqui no vulcão aqui ó aqui eu vou colocar coletar tudo prioridade nove certo? certinho aqui prioridade 9 então como é que eu vou controlar essa área aqui como é que eu vou controlar a temperatura desse magma para ele transferir essa essa esse calor mais rápido possível eu vou colocar aqui dentro duas coisas eu vou colocar uma saída de líquido que ela vai alimentar a água aqui de dentro ela tem que ser de volframita ela vai dar água aqui para dentro então vamos colocar canos aqui adiabáticos cerâmica é muito importante você ficar fabricando cerâmica incessantemente tá para trabalhar com vulcão e vai sair para cá certo aqui dentro vai eu vou usar duas bombas porque quando tiver excesso de vapor eu posso puxar uma certa quantidade desse vapor aqui de dentro e levar direto para colocar onde estão as turbinas tá esse aqui vai ser meu vapor extremamente quente tá que vai e peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui ah não tá certo tá sugando ali ó beleza tá limpando já lá dentro é uma bolinha d'água aqui né que eu não ou não tem não 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 tem então aqui dentro ainda vou trabalhar com duas bombas uma em cada ponta as bombas aqui é não não vou trabalhar com bomba eu não tenho como trabalhar com a bomba aqui dentro é verdade eu não tenho como fazer isso eu precisaria sabe do que aqui e um escape para o vapor e não na verdade não acho que eu vou conseguir controlar de boa o eu preciso aqui dentro sabe do que de um sensor de temperatura e do sensor térmico e aço para não derreter né ele não tem temperatura de sobreaquecimento mas ele derrete se eu fizer ele de ouro aqui dentro tá eu vou trabalhar aqui com dois sensores um aqui e uma na verdade um só um só porque eu vou trabalhar com placas de condução aqui dentro peraí vamos a placas de condução térmica o diamante é que eu vou fazer assim ó e ponta a ponta e a isso aqui vai fazer com que todo o calor que encostar aqui em cima seja transferido automaticamente para todos os blocos aqui embaixo tá vai ser automático não encostem as placas de condução térmica em blocos adiabáticos tá que se não você transfere porque o bloco adiabático ele tem condutividade térmica tem pouca mas tem tá então se a condutividade térmica mesmo que seja 0.001 o a placa de condução térmica vai transferir se o bloco for feito de isolante beleza você pode encostar a placa de condução térmica nele tá se o bloco for feito de isolante não tem problema é porque a condutividade é 0 então ela não conduz quando a condutividade é 0 ela não age então por isso que ela não funciona no vácuo tá a placa de condução térmica ela não funciona no vácuo por esse motivo porque ela não conduz com condutividade 0 e tá tudo certo então trabalhando isso aqui eu tenho muito carvão 120 toneladas de carvão poderia talvez usar aquela porta essa aqui na de isolação térmica vamos ver como é que ela funciona vamos testar ela vai testar essa porta bombinha tão fazendo o que pode aqui né a prioridade alta aqui de novo tem que ficar essa água aqui tá lá eu vou mais um eu quero duplicar essa aqui opa gostei 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 muito bom nicolas mais um construtor para nós aqui vai ser o olha aí o senhor raposo raposo se inscreveu no canal seja bem-vindo senhor raposo eu assisti esse filme é uma animação não um filme né acho que uma animação obrigado por se inscrever no canal senhor raposo já bem-vindo já bem-vindo é office boy office boy o bar e vou pode operar beleza certo Ele entrou agora ele é construtor né, vou aumentar aqui as características dele de construção muito alto Vamos ver como é que funciona isso aqui, detalhes É isso mesmo, condutividade térmica 0.006 Será que ela também, será que ela pegou a característica dessa porta aqui, de não deixar saber agora Deixa eu abrir aqui, abre aqui e abre aqui Esse sensor aqui Acabou automatizado Espera aí que eu tenho que fazer tungstênio Eu posso fazer de aço, mas eu tenho que fazer tungstênio, por que não está chegando nada aqui? Ah tá, é por causa desse canal aqui né Canal 1 Canal 1 Prioridade 9 E a saída aqui Canal 2 E aqui eu fiz a saída aqui ó Canal 2 Ae, agora sim Ae, aqui eu vou fabricar tungstênio E mais ouro E mais ouro Eu preciso de mais ouro? Agora eu vou descobrir se essa porta aqui, ela corta só a temperatura ou se ela também é uma porta de isolação Vamos dar um K9 aqui ó Pra limpar o chão E vamos ver se quando eles entrarem por essa porta aqui se vai Se vai entrar oxigênio poluído pra lá Se entrar a gente já sabe que tem que pôr mais uma porta ainda Tá quase limpando tudo aqui ó Ainda tem gás ali, mas Gasta muita energia deixar uma sala desse tamanho no vácuo E lá em cima, como é que tá? Aí já tá praticamente pronto Então aqui nós vamos trabalhar com blocos Com altura de 4 de cima pra baixo Deixar um espaço pra cá Aqui é sem pressa essa base aqui de cima, é tranquilo Bem tranquila Tá muito afobada essa base Depois não esquece que eu tenho que ainda colocar blocos de fundo aqui tá? É só o esqueletão dela por enquanto Essa base aqui ela tem que ser extremamente bem decorada Tem que ter todas as salas São os opressores, né? Tá ligado como é que o opressor é, né? O opressor tem que oprimir o povo lá de baixo Que tá morando na desgraça lá embaixo Lá no petróleo lá É... É, não entrou Beleza, ela funciona também como porta Com porta de airlock Meu medo era esse Limpando tudo Aqui embaixo já tá pronto O bichinho trabalha, né? A gente reclama, mas... Vamos dar uma olhada lá na... 52 Aí É que eles tão aqui Tô louco Também são brabos aqui Ih, estão presos Cheguei na hora, hein? Cheguei na hora Já dá pra vocês irem embora, já Aí, beleza Shift 4 Microgramas, já Também de hidrogênio Quase pronto aqui Essa parte Então vamos trabalhar aqui com É... O que que é que vai desligar isso aqui? Eu não lembro É a temperatura? Isso aqui vai controlar A válvula que vai ter aqui, né? Na verdade é mais fácil Colocar essa válvula pro lado de fora Já que eu construí aqui Vamos construir essa válvula aqui do lado de fora Válvula não, interrompedor Cadê? Interrompedor Interrompedor de líquido Aqui E aí, o que que vai ligar ele? Vai ser esse sensor aqui que vai liberar Cabos de tungstênio Entrando adiabático Essa água aqui também tá muito fria, né mano? Olha só essa água aqui Onde eu vou trazer a água pra isso? Tem que trazer aquela água quente lá, né? Começar a tirar essa água daqui, ó Aqui eu vou ter que pôr outra bomba Vou construir aqui Vai ligar essa bomba aqui E essa água vai direto pro meu sistema de oxigênio E pode ser cano de rocha ígnea normal mesmo Aqui vai ser ligado aqui Eu tenho que trocar todo esse sistema Que ele vai levar a água lá pra cima também Então acho que eu vou pôr um divisor aqui É, vou pôr um divisor aqui, ó E aí eu desço essa água por aqui Assim E essa outra água eu subo pra cá E... Entra aqui Uma ponte aqui e uma ponte aqui, beleza Começar a usar aquela água quente lá Voltar no nosso projeto Certo? Por enquanto isso aqui vai ser ligado com esse cabo aqui Tá no vácuo? Opa! Tá no vácuo Fecha aqui Fecha aqui A gente tem gente morrendo de fome Tá preso Ô, Juan O que você tá com fome, Juan? O que aconteceu aqui? Temperatura corporal? Opa, peraí 61kg de cogumelo aqui, mano Não, tio Não é pra fazer pão apimentado Faz todo o cogumelo primeiro Depois a gente vê Eu não quero liberar cogumelo pro cara comer Vai, Jana Vai fritar Vixe, a Jana tem zero de culinária Vai, vai Beleza Um cogumelo alimenta dois Ok Acho que isso aí vai resolver por enquanto Tem que botar água aqui dentro também Já tenho separado já essa água Ou não Queria ter, né Vou mostrar aqui Tá isolado já Aqui dentro eu vou pingar a água Que eu tô fabricando aqui Tem quanto de ouro aqui já 300kg de ouro A parte lá daquela fumarola lá Aí eu coloquei os desodorizadores aqui Olha aí o que eles fazem Vou até fazer aqui nessa parte de baixo também Repetir o processo E aí eu deixei Limpei todo aquele oxigênio poluído Porque o oxigênio poluído Ele dá um aspecto estranho, né Pra Pra base Mas que a base tá suja Aí você limpa ele com o desodorizador Correndo de fome Mas já já vai resolver A Jana tá lá Isso aqui vai limpar o oxigênio Olha lá A Jana e o Juan É a Jana e o Juan que cozinha Quem tá morrendo de fome? Alexandre Ramirez É da base dos oprimidos Eu preciso controlar essa temperatura aqui, mano Vamos fazer uma plaquinha De condição térmica aqui De gelo Fazer duas, na verdade Nossa, tá muito quente essa base aqui Que isso? Pera aí, vamos Gelo Fazer uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E vou dar uma resfriada também aqui em cima Outra resfriada aqui Nossa, tá muito quente a base Aqui eu não Uma aqui Muito quente Agora que eu me toquei E colocar O restante aqui Já que eu tenho gelo Estranho 35 Aconteceu É, tá na hora de passar esses zeradores aqui pra baixo, né? Vamos aqui 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 sai Tá vendo a temperatura? Tem que tomar cuidado com a temperatura, mano A base de baixo aqui tava Fritando Porque a água tá muito quente aqui ainda Diminuindo a temperatura dessa água aqui Por consequência A base inteira aqui Também dá uma diminuída boa Na temperatura Só preciso que eles construam logo Essas placas aqui Mais um aqui Mais um aqui A bateria aqui O cabo De automação Aqui E esse sistema aqui Vai ser religado Aqui Passam isso Tirem isso 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 Pra poder plantar de novo os cogumelos Aí, pô E é 100% Prioridade 9 E é 100% Prioridade 9 Ok Vamos finalizar esse episódio por aqui Que senão A gente vai se perder no tempo aí É Tem muita coisa pra fazer ainda ali em cima Mas nós já demos início aqui Ao nosso sistema aqui De cozimento de petróleo A gente vai cozinhar petróleo É Um pouco desse petróleo A gente vai transformar Em gás ácido Numa outra sala E vai transformar depois Em gás natural E um pouco desse petróleo A gente vai retirar ele É Refinado, né Pra uso nos foguetes Essas coisas assim Ó, o vulcão tá querendo soltar o magma aqui Já podia deixar, né Já podia deixar já Como tá no vácuo lá dentro Ih, caramba Ele vai derreter aqui, não Não, peraí Não é assim não que funciona Tem que primeiro tirar essas coisas aqui de dentro Isso aqui é tudo Isso aqui tudo derrete Tudo isso aqui O vulcão derrete Aí Pronto Beleza Finalizar esse episódio por aqui A gente continua no próximo Exatamente desse ponto Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo